Então tá lá rapaziada, como vocês sabem, esse caminhão aqui já é nosso, já é nosso há muito tempo, esse aqui foi o que eu comprei do Ralf, foi o primeiro Iveco que eu tive, só me deu alegria e vários vídeos aqui vocês viram, a gente fazendo manutenção nesse caminhão, ele trabalhando com o Mateuzinho e foi assim durante muito tempo. Por que que eu vou resolver fazer dele? Porque eu tô com interesse de montar um conjunto pra mim, pra mim testar, eu nunca tive um conjunto, então agora eu acho que é a hora de eu testar um conjunto Sider pra botar o Ricardinho que tá fazendo carteira de habilitação e nós ver se vira mais que truque, se não vira, se virar talvez amanhã depois eu migro pro conjunto, se eu achar que não, eu fico quietinho nos truques, mas enfim, eu preciso ter pra saber, da boca dos outros eu sei o que que eles falam, mas eu quero ter eu mesmo um conjunto Sider. Então tá aqui rapaziada, cargueiro que foi do Ralf, comprei do Ralf na época, meu primeiro Iveco, cargueiro todo revisadinho, calçadinho de pneu, lembra aqui que a gente veio recentemente aqui pintar o chassi dele? Ali ó, o chassi dele é todo pintadinho ó, tá todo originalzinho ó, aí ó, todo originalzinho esse caminhão ó, calçadinho de pneu, mas esses pneu aqui a gente vai trocar, mas você vai acompanhando os passo a passo aí Bastiãozinho, vai todo nas alumínio, já tem quatro alumínio aqui atrás, tanque de alumínio, falta a gente só comprar duas de alumínio lá na frente e pulir tudo, tô querendo falar com o pessoal da Turcão pra colocar a suspensão ar, já vou conversar com eles, pra eles mandar pra nós, pra nós dar uma baixadinha na frente, colocar uma suspensão ar, e é isso aí rapaziada, tá aqui o cargueiro, tá sendo desmontado e a gente tá estudando, talvez vocês já saibam qual cor que é, a gente tá estudando qual roxo que a gente vai colocar nesse caminhão, tem uns que eu gostei, tem uns que eu não gostei, aqui já tem uma paletinha de cor, eu achei muito escuro, não sei se vai ficar legal, esse é do Volvo, eu queria que ficasse no meio termo assim ó, entre esses dois aqui, não sei o que que vão resolver, e os guris tão aí, ralando, só alegria? Vamos, eu vou deixar o bicho bonitão aí, então deixa top meu filho, olha aqui pra vocês ver a interna dele, deixa eu abrir aqui, que os meninos já tão tudo desmontando, essa interna tinha sido feita esses dias, a gente vai fazer uma interna totalmente nova, rapaziada, ele já é teto alto, tá lá, tiraram o climatizador, e tá aí ó, a gente vai fazer uma interna totalmente nova, remodulada, pra ficar chique show rapaziada, olha aqui a sujeira que ficou já, meu Deus do céu, mas calma, calma que vai ficar zero bala, bom, vocês já devem ter visto ele pronto né, esses vídeos aqui eu não larguei ainda, vocês já devem ter visto ele pronto desfilando aí né, então pronto, vocês já viram que ele ficou top, vai com as marítimas, vai tudo no padrão top né rapaziada, não tem rosco não, pra nós preparar ele pra que ele fique chique, bacana, e aqui estamos na oficina do Lapinha, mais uma vez pra ele caprichar, foi o Lapinha que pintou aquele caminhão com exclusividade pra nós, aquele que o Matheus tava trabalhando, e detalhe rapaziada, por que que eu decidi mudar a cor dele? Porque eu quero que seja um bagulho exclusivo, algo totalmente diferenciado, pra ver se o roxo vai encaixar ou não com o Iveco né rapaziada, e daí surgiu a ideia, foi por que não? Vamos mandar bala no roxo, deixar ele todo caprichadinho, todo bonito, todo em detalhe, lindo, pra que o ganhador, a hora que ganhar, a hora que eu for entregar na casa dele, e onde ele passar, todo mundo veio e falou assim, putz aquele Iveco ali não existe outro, é único, é exclusivo, e é isso aí rapaziada, Iveco é automatizado, é, mas tem embreagem, mas o sistema dele, de troca de marcha, é essa cachopinha aqui ó, automatizado, 240 e 30, 300 cavalos, todo pneu sem câmera, roda do tanque de alumínio, é, diferencial Meritor, câmbio Iton, ano de fabricação 2018 rapaziada, esse é 2018, caminhão que tá com bomba de alta nova, bicos novos, embreagem nova, rapaziada esse caminhão tá extremamente revisado, e a gente vai revisar os pneus também, pra que? Pra que o ganhador que ganhe, só trabalhe e seja feliz né rapaziada, mas nós vamos fazer um, cara, essa interna aqui, olhe bem, olhe bem como ela tá hoje, olhe bem, que vocês vão ver como ela vai ficar rapaziada, essa interna promete viu, essa interna, esse caminhão promete, não fique de fora, participe bastiãozinho, que esse vai voar, o outro caminhão era manual 2014, foi 17 dias, esse aqui o projetão que a gente vai fazer agora, pra ficar exclusivaço, top de linha, vai ser pra que seja mais rápido ainda, e a gente faça uma entrega em qualquer lugar do Brasil, então, não fique de fora, participe, e é isso aí rapaziada, daqui uns dias a gente vai vir aqui, já mostrando passo a passo, se a gente definiu a cor ou não, mas é isso, acompanha os vídeos aí, que você já vai ver como ele vai ficar daqui uns dias, positivo bastiãozinho? tá aí Lapinha, o homem das pinturas Lapinha, esse Lapinha não é fraco não, olha aí rapaziada, estamos fazendo um teste aqui numa tinta lá, olha aí, tá pegando assim Lapinha, isso é louco, acho que eu vou deixar esse roxo um pouco mais claro, vai ficar o tamanho inteiro assim nas pérolas, que nem o outro, o verde né, vai ficar diferenciado né Lapinha, só projeto maluco, louco na cabeça né, aí ó, nós tava olhando aí pra esse aqui e esse aqui, gosto dos dois pertinho pra ver a diferença, esse aqui é, é tinta de que que é essa aqui lá, esse aqui é do VM, esse aqui é metálico né, que eles falam né, olha a diferença do metálico, esse aqui é metálico com o pérolas, olha a diferença ó, do metálico com o pérolas, esse aqui é penalizado, acho que nós vamos ver, vamos ver ele fazer algo parecido, aqui só tem um pouco mais claro né Lapinha, é o tricote que fala, tricote né, uma pintura bem mais exclusivona né, é delicada de fazer né, é uma mais complicadinha, não é qualquer que é um fire né, na verdade dá pra fazer né, mas tem que ser bom, porque não pode dar erro em intervalo de mão do pérolas né, é o cara já me falou isso aí, eu falei com um cara, outro dia com um latoeiro, o latoeiro falou, eu falei ó, o que eu tenho lá foi feito assim, cara, só que essa tinta é bem difícil de fazer, porque o pérolas o cara quase não vê, não vê aplicando, não vê aplicando, e se você errar, tipo, dá uma mão em cima da outra, fica aquela faixa de mais pérolas, no solte que dá pra ver bem, você perde a pintura lateral, tem que refazer tudo, ó, e o bagulho é cabuloso, e além de ter que refazer, é o mais caro do mercado né, é né, o tricote é o mais caro do mercado, você vai usar a tinta de novo, verniz, pérola, é três mãos rapaziada, além do fundo que passa, daí vem com a tinta, pérola ou verniz, vai ser rapaziada, vamos definir a cor amanhã, olha o que o Lapinha estiver mandando tinta aí, nós vai vir mostrar, fechou Lapinha? Aí rapaziada, agora é a hora de deixar o caminhão mil por cento, viu, já pintaram o teto ontem, já tá tudo isolado, sem vidro ali, tão fazendo tudo a frente dele ali, e isso aqui rapaziada, é o miolo da chave do passageiro, ó, ele não tava abrindo junto com a chave do motorista e com a porta do motorista, aí ontem eu tirei o miolo, levei pra um chaveiro, o chaveiro já fez o segredinho, tudo certinho aqui, ó, top de linha, agora vai ficar 100%, e outra coisa que o chaveiro me falou rapaziada, falou o seguinte, eu falei, cara, não tem como mudar essa chavinha aqui pra fazer uma chavinha top, já que o caminhão é todo exclusivo, fazer uma chave exclusiva? Ele falou, tem, tem como nós fazer uma no canivete, pra abrir no canivetinho, esse caminhão aqui não tem chave reserva, agora vai ter, ele falou, tem como a gente fazer uma pra abrir no canivetinho e ainda jogar um alarme se for pósitron na mesma chave, então eu vou, depois que sair daqui da oficina, a gente tem que fazer a interna nova, tem que fazer outras coisas no caminhão e ao longo dos vídeos que vocês vão acompanhando rapaziada. E aí, você é louco Lapinha, você é o cabra, a guria zica, sexta-feira essas horas, e aí Lapinha, só você mesmo, hein, olha aí, vixe maria meu filho, esquece tudo, vamos ver de dia né Lapinha? Doido demais, vai colocar os vidros, acabamento aí que dá o tchan, esse do ladinho do verde vai ficar diferenciado hein Lapinha? Ah, vai ficar dois diferenciados né, ninguém tem tricote né? Ninguém tem tricote meu filho, não é fácil a pintura né Lapinha? É, é um bocadinho, vai ter que se dedicar bem assim né? Vou falar piazada, olha isso aqui, você tá louco, de dia, aqui ainda vai faltar polir, montar né Lapinha, aqui acabou só de pintar piazada, sexta-feira, oito horas da noite? Ah, dois horas é mais né? É oito horas da noite, mas eu não sei, ó, oito horas, sete e cinquenta e quatro, mas não sacaneei os piá lá, a gente foi lá comprar uma carninha pra eles fazerem né? Senão os piá ficaram brabos né Lapinha? Não, era pra você vir só agora ver o caminhão né? Era pra mim vir agora, sabe o que minha mulher falou? Falou, você já saiu combinado aqui que você ia fazer carne, falei, não saia amor, falou, saiu que eu sei, e é, fala pra ela o que que não é? Não, não é, não é, ela veio ver nós pintar, viu, só lembrando, ela começou a pintar três horas da tarde, viu? É? Três e meia da tarde. Quantas mãos dessa aqui Lapinha deu? Cara, de base deu duas de mão, de metálico veio mais umas, aí cinco, seis de mão, e mais três de verniz. Você é louco rapaziada, e ainda semana que vem tem as peças, isso aqui é só a parte grota, aí tem tudo para-choque, tem os para-lama, polimento, vai mais uma semana hein Lapinha? Cara, eu acredito que... Uns três dias. Tem caprichado vai mais uns quatro dias aí. É? Um caprichadinho. Você é louco, mas tá bom. O importante é ficar no grale né? Isso aqui vai ficar diferente de tudo que vocês já viram rapaziada. E outra, isso aqui não é plotado, viu? Não é plotar a janela. Isso aqui não é plotado né? Isso aqui é tinta mesmo né? Olha lá ó, é tinta, tricote. Fechou a piazada? Então, aí o carrão pintado essas horas da noite. Deixa eu ver como é que tá aqui ó, vamos ver se nós ilumina aqui por trás Lapinha. Olha a lateral rapaziada, você tá maluco. Nossa, esse roxo ficou louco hein cara. Isso aí? Isso aí é louco. Ih, doido demais. Fora do normal né? Fora do normal Lapinha. É, vem de dia. Dia vai chegar ainda. Vai ficar mais louco ainda né? Aquele verde meu lá para o trânsito viu Lapinha. Foi bom né cara? Aquele verde lá, todo mundo manda mensagem, fala ó, o motora tá aqui, o motora tá ali. Olha lá rapaziada, mas é esse aí ó, show de bola. Dessas horas aí ó. Aí ó, tanto de coisa hein. Tirou tudo. Esse aqui rapaziada ó, esse banco aqui ó, eu vou mandar lá no caminhão do César, do baú, que tá original. Por enquanto eu vou deixar lá, porque já tá bordadinho e tal. Vou deixar lá quietinho. E aqui a gente vai fazer uma interna nova rapaziada. Porém a gente vai ver nos próximos vídeos como é que vai ficar. Mas vai ser uma interna totalmente exclusiva. Vocês vão ficar de cara com a interna desse caminhão. Já tá tudo combinado ali. Enfim rapaziada, acompanha os vídeos aí, você vai ver que diferente que vai ficar esse caminhão. Top de linha. Lapinha, mais uma vez obrigado por mais esse projeto meu filho. Daqui uns dias a gente volta aqui pegando ele pronto. Aqui é só o processo de pintura rapaziada, pra vocês verem um pouco do que os homens passam né? Molezinha né? O Lapinha fica até a noite trabalhando cara. E agora ele colocou até os dentes brancos ali ó, pra ficar iluminando. Ficar rindo de noite iluminando e metendo tinta. Lapinha zica velho. Fechou apetada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da cor. Aqui tá um pouco do que foi feito aqui ó. E agora, a hora que for, ficar tudinho pronto. A gente vem aqui mostrando pra vocês que esse aqui vai deixar as estradas do Brasil ainda mais bonitas rapaziada. Porque caminhão tem que ser bonito né? Caminhão bonito, vai tá no padrão das alumínio, pra fazer história mesmo. Esse caminhão aqui vai ser diferenciado. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link pra participar tá na descrição. Não fique de fora, bastiãozinho. Essa vai voar. Quando eu largar, é porque já tá voando. Então não fique de fora, participe. E é isso aí. Fechou? Tudo de bom!